O meu início mesmo foi na Várzea, né? Uma sensação inexplicável fazer um gol com essa camisa que é tão pesada. Essa bola sobrou! Gol! Vai, Boasão! Vai, Clemer! É bola pro fundo do gol! Na festa da torcida do Ceará! Após eu estar jogando o Cearense pelo Barbalha, estava sendo artilheiro da competição. Tive um jogo contra o Fortaleza, né? Que foi dali que abriu os olhares, né? E Fortaleza e Ceará se interessou. O Rogério Seninho veio até mim conversar comigo. Saiu aquela foto, estava no campo e eu acabei aceitando o Ceará. Por causa que foi uma coisa de amor mesmo, né? Foi uma escolha e eu prefiro o Ceará. A primeira lembrança que eu tenho logo em mente foi a final, né? Agora, fui campeão. E outra lembrança foi um jogo, se não me engano, vitória e Botafogo, né? Um grande jogo também, que tem uma lembrança muito boa, estava na vitória na época. Algo que me marcou mais foi o primeiro jogo da final, né? E foi o meu primeiro gol, sei lá, com a camisa do Ceará. Uma sensação inexplicável, né? Fazer um gol com essa camisa que é tão pesada, nesse clube gigante. E depois, no segundo jogo também, marcado novamente. Conquistar esse primeiro título com a camisa do Ceará. Tão pouco tempo que eu cheguei. E eu fiquei muito feliz, minha família também. E foi uma sensação que demorou para cair a ficha, na verdade. Depois de muito tempo que eu lembrei, foi o campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará. Tão pouco tempo que eu cheguei no clube. Cada jogo foi uma luta, uma guerra dentro do campo. E ser campeão, praticamente, foi inexplicável, né? Para todos os atletas e comissão técnica de eleitoria. Já pensa, né? Já imagina, de novo, levantando uma taça em 2021 da Copa do Nordeste. É uma nova competição, né? A gente precisa começar do zero, vencer todas as partidas e, consequentemente, chegar na final novamente, né? E com o pé em Deus, eu fazendo um curso e buscando sempre a artilharia da competição. Desde que eu cheguei aqui no Ceará, a torcida sempre me apoiou, né? Me incentivou e não foi diferente quando eu comecei a jogar, né? Eles, mesmo longe, mandavam mensagens positivas para nos apoiar. E isso é legal demais, né? Para qualquer jogador. Ver a torcida te apoiando, te incentivando, para você estar sempre marcando gols. E essa torcida do Ceará é sensacional. E, mesmo fora, eles estão sempre fazendo a parte deles, né? Para em Deus, logo essa torcida maravilhosa vai voltar para continuar apoiando a gente do jeito que eles mais sabem, né?